Algo enorme está prestes a se colidir com a Terra essa semana. Imagine se algo gigantesco vindo do céu viesse em sua direção. Todos os dias estamos sujeitos a praticamente quase tudo. Não é de hoje que a Terra é bombardeada por colisões de asteroides e fragmentos vindo do espaço. Ao todo, são mais de 17 mil fragmentos de asteroides que caem todo ano no nosso planeta. Só no Brasil foram registrados 62 fragmentos até 2012. Mas parece que algo diferente de um asteroide está prestes a se colidir com o nosso planeta. Um foguete da China com mais de 830 toneladas está completamente descontrolado e irá atingir o nosso planeta a qualquer momento. Se você olhar para o céu e ver um enorme clarão de luz em alta velocidade, com certeza não irá ser um satélite. E sim o foguete descontrolado da China que está vindo direto para o nosso planeta. Os detritos espaciais representam um risco mínimo para os seres humanos. Isso quando são pequenos e caem em lugares inabitáveis. Mas dessa vez o risco de uma colisão em zona habitável é muito maior e mais perigosa, sabendo do tamanho e peso do foguete chinês. No dia 24 de julho, o foguete foi lançado em órbita levando ao espaço o segundo dos três módulos necessários para completar a nova estação espacial chinesa, Tiangong, o que acoplou com sucesso o módulo laboratorial Wenchun de 23 toneladas e 18 metros de comprimento. A estação chinesa começou a ser construída em abril de 2021, lançando dois módulos. O segundo foi lançado por um foguete de mais de 53 metros de altura, o Longa Marche 5B. O poderoso foguete foi projetado especificamente para lançar peças da estação espacial chinesa. No entanto, a forma que a China vem descartando seus restos espaciais vem causando preocupações. Em 2020, um propulsor da China caiu em uma aldeia na África Ocidental, causando pequenos danos materiais. Em 2021, mais uma vez um impulsionador do foguete chinês caiu no Oceano Índico. E agora, pela terceira vez, após todo o seu trabalho concluído, o foguete está em uma descida descontrolada em direção à Terra. A descida descontrolada marca a terceira vez que o país é acusado de não lidar adequadamente com detritos espaciais de seu estágio de foguete. Mas qual seria o local da colisão e quais seriam as chances de atingir uma zona habitável? Segundo os dados orbitais, o estágio do foguete permanece em órbita, o que indica que é muito provável que ele cairá na Terra de uma forma descontrolada a qualquer momento. Com um grande impacto, a colisão não será tão amigável. Vendo que o foguete chinês Longa Marcha 5B é o foguete de carga pesada, sendo mais difícil de queimar na reentrada da atmosfera, o que ocasionaria grandes detritos que atingiriam a Terra. Segundo especialistas, as chances de uma pessoa ser atingida por detritos espaciais são extremamente pequenas, mas ainda assim pode acontecer. Inclusive fizemos um vídeo sobre isso, onde uma mulher foi atingida por um meteorito. Os riscos praticamente triplicaram durante os anos, isso porque o número de foguetes lançados também aumentaram. Mas, afinal de contas, onde cairá o gigantesco foguete chinês? Eu sou o Thiago Musato e hoje eu vou te contar onde possivelmente o gigantesco foguete chinês poderá cair. Se você gosta de vídeos de curiosidades, histórias e mistérios, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Fazendo isso, você passa a receber os nossos vídeos que são postados toda semana. Eu sei que você está se perguntando se o gigantesco foguete chinês irá cair aqui no Brasil. E o que poderá acontecer se ele cair em uma zona habitável? Bem, segundo algumas pequenas previsões, a queda está prevista na região do Oriente Médio. Mas, tudo pode mudar, segundo especialistas. Isso porque existe uma porcentagem de erro de 16 horas. A previsão da colisão seria para o dia 30 de julho agora. E o horário seria às 9h24, o horário de Brasília. Isso seria agora entre sábado e domingo. Mas, será que esse foguete gigante poderia cair aqui no Brasil? Segundo especialistas, ainda existe sim essa possibilidade. Sendo que a porcentagem de erro ainda está em 16 horas. Então, até lá, tudo pode acontecer. Alguns possíveis locais do Brasil foram selecionados em um gráfico onde o foguete poderia cair. Incluindo, próximo de São Paulo, Santa Catarina e pequenos pontos no Nordeste e Rio Grande do Sul. Entre vários outros. Se você ver uma enorme luz no céu entre sábado e domingo, em alta velocidade, saiba que muito provavelmente seja o descontrolado foguete chinês. Mas, conforme estiver chegando próximo à reentrada do foguete na atmosfera em um espaço de tempo de apenas 4 horas ou 5 horas, será possível analisar com mais precisão o local da queda do foguete chinês. Ao todo, estima-se que são mais de 830 toneladas de ferro vindo diretamente para a Terra, e isso completamente descontrolado. Porém, com a reentrada na atmosfera, muito mais da metade irá se desintegrar, sobrando apenas 21 toneladas de impacto. Mas, fique tranquilo que isso não será o fim do mundo. Bem, por enquanto. Mas, não deixa de ser algo preocupante. E você, acha que o foguete chinês irá cair aqui no Brasil? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bem, eu particularmente acho que não. Mas, eu deixo pra você responder aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder vídeos como esse. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.